Brasil, um país para viver experiências inesquecíveis. Experiências na natureza, experiências na rica e diversificada gastronomia, experiências culturais, experiências urbanas. Um conjunto de atrativos para encantar brasileiros e estrangeiros durante o ano inteiro. Por ano, são mais de 60 milhões de brasileiros viajando pelo país, gerando 200 milhões de viagens. 3 milhões de empregos e 77 bilhões de dólares de impacto na economia, o que corresponde a 3,5% do PIB brasileiro. Com tanto potencial para o turismo, o Brasil pode e deve crescer muito mais nesse setor, principalmente no mercado interno, que representa 90% da demanda para atividade turística. Nos próximos anos, nossos maiores desafios serão melhorar a oferta e os produtos turísticos, aprimorar as parcerias público-privadas no marketing, estimular a demanda e melhorar os mecanismos de promoção e comercialização. Plano de Marketing Experiências do Brasil Nossa missão? Encantar os brasileiros com as experiências de viagem pelo Brasil. Após um profundo trabalho de diagnóstico, realizado durante seis meses com intensa participação de profissionais, turistas e parceiros, coletamos um extenso e precioso volume de informações. Com este insumo, podemos elaborar, entre julho e novembro de 2015, nosso planejamento estratégico e operacional a ser implementado ao longo de quatro anos. Com base nessas informações, chegamos a algumas conclusões importantes, que nos ajudaram a traçar o perfil e os hábitos de viagem do turista brasileiro e do turismo no Brasil. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Analisando mais a fundo, observamos também dados relevantes da oferta turística no Brasil. Desta maneira, consolidamos os principais objetivos e os princípios que orientam as iniciativas e ações do Plano de Marketing Experiências do Brasil. Nosso Plano Operacional contempla 4 programas estratégicos, com um total de 23 ações prioritárias para o período de 2014 a 2018. Apresentamos agora as ações concretas que devem ser realizadas para o alcance dos resultados esperados. Neste programa, teremos 6 ações principais. Investimentos em infraestruturas turísticas inovadoras, fomento à inovação nos produtos, qualificação com foco em inovação e experiência, categorização e incentivo a eventos geradores de fluxo turístico, articulação de incentivos fiscais e fomento à sustentabilidade no turismo brasileiro. Aqui, o foco está em três grandes ações. Fortalecimento das instâncias de governança do turismo, fortalecimento da cooperação público-privada e fomento a projetos de consórcio público-privados. Em nosso terceiro programa estratégico, o foco está na gestão da demanda em mercados prioritários. Para isso, seis ações estão previstas. Criação da rede de inteligência de mercado no turismo, formação de gestores em inteligência de mercado, metodologia nacional para pesquisas de demanda, estudo e categorização do perfil do turista brasileiro, apoio na elaboração de planos de marketing e apoio na realização de pesquisas de demanda. Por fim, o programa estratégico Efetividade da Promoção e Comunicação é nosso quarto pilar de sustentação, trazendo sete ações prioritárias. Criação do portal promocional dos destinos e produtos do Brasil, o fomento a projetos de relacionamento com a imprensa, projetos de promoção nos mercados regionais, projetos de promoção cooperada entre unidades da federação, projetos de promoção para produtos inovadores e projetos baseados em novas mídias e tecnologias e a criação de campanhas promocionais com foco em públicos e mercados estratégicos. Para nos ajudar a mensurar os resultados alcançados até 2018, estabelecemos metas e indicadores claros e objetivos. Nosso plano busca tornar cada vez mais real a importância do turismo para o país. O modelo de gestão proposto aqui conta com o envolvimento de todas as áreas internas do Ministério do Turismo nas etapas de planejamento, execução e avaliação das ações. Para êxito do Plano Experiências Brasil, deve-se considerar principalmente uma gestão compartilhada com estados e municípios e todas as instituições envolvidas no desenvolvimento turístico nacional. O Plano de Marketing Turístico Experiências do Brasil é uma iniciativa rumo à valorização das experiências que só podem ser vividas aqui no Brasil. Essa é uma oportunidade única de somarmos esforços e trabalharmos em sinergia pelo desenvolvimento turístico do Brasil. A imagem desejada pelo plano é mostrar que viajar pelo Brasil é conhecer novas culturas e lugares únicos, sentir os encantos da natureza, viver experiências sensacionais nas metrópoles, passear por um mundo de sensações, sabores e saberes, estar no melhor lugar do mundo.